Eu preciso falar de todo o meu coração pra você, meu amor. É necessário que você tire um tempinho para ouvir a mais linda declaração de amor, especialmente inspirada no amor mais puro e mais belo. No amor mais tranquilo, no sorriso mais gostoso, o sorriso seu. Esse amor que é tudo o que nos faz sonhar. E é maravilhoso poder sonhar com você. Sem medo de ser feliz, eu sigo em sua direção e te falo tudo o que tá aqui dentro do meu coração, meu amor. Olha, porque você realça ainda mais a paixão que eu sinto por você. Pois todo o meu cantar é seu. Todo suspiro que sai dos meus pulmões é por você. E esse amor galante, inalterável, em grande excelência por você, apaixonado. Apaixonado demais, tão constante, porque essa é a minha rima de te amar de tal maneira que quero sempre ter você na minha vida. E eu proclamo aos céus e peço permissão a Deus para essa beleza de amor ser vivido Com todo carinho, verdade, com todo aprisco de tema, de amplo movimento e vaidade. Que outrora nesse mesmo ser que te fala Vivi abandonado e então chegaste você, meu amor. E por isso, eu necessito abrir o meu coração e te dizer as mais lindas palavras de amor. Mas antes, não se esqueça amor Que a sua inscrição é muito importante no nosso canal Aquele joinha também é importante Mas não menos que a sua mensagem Linda, apaixonada Que me deixa aqui encantado Que me deixa encantado de amor De amor por você Sabia que você é minha princesa O meu amor verdadeiro O pingo no meu i O corte do meu tempo E você saberás, meu bem, nesta mensagem Que não te amo só por te amar demais Mas eu te amo porque a vida É pra ser amada Ao lado de quem a gente Ah, sorri pra vida da gente E eu te amo até no silêncio No fogo que arte Na paixão que queima E só por você hoje Já te amei demais Demais, demais E olha, meu bem Eu te amo desesperadamente Eu te amo e pra começar a te amar Não foi necessário muita coisa Apenas um infinito de qualidades Que encontrei no seu oi Você é um complexo de sentimentos, meu bem É uma paixão envolta na paixão De viver a paixão E pra não deixar de te amar nunca Por isso Eu recomeçarei o infinito E vou rebobinar E mergulhar no poço de desejos Que é a minha vontade De te amar por toda a vida Essa é a verdade A verdade A verdade do meu coração A verdade de cada palavrinha Que eu imprimo Que eu imprimo nesta declaração de amor Não há melodia capaz De ser mais romântica do que eu Esse menino apaixonado Apaixonado por você Não existe nada mais romântico do que um eu te amo Dito de olhos fechados, abertos De longe, de perto A todo instante Eu te amo tanto E não existe nada mais belo do que amar você Ah, minha doce donzé Te amo, vida Sabia que eu te amo demais? Te amo, te amo demais E eu não te amo Como se tivesse em minhas mãos As chaves da fortuna ou a beleza Ou o incerto destino desafortunado Pois o meu amor tem vida própria Pra te amar Por isso eu te amo E quando eu amo Eu amo de verdade Te amo demais E por isso que te amo Pois eu te amo E você entende que eu te amo? Então É repetitivo É chato ouvir Alguém dizer que te amo a todo instante Não é, meu bem? Mas mudarei eu O soneto divinha Melodiosa Rima Sem rima Minha poesia Direi que te quero Te quero tanto, meu amor Quero cantar ao seu ouvido Esse amor lindo Pois eu te amo Como um amante ama Como um amigo Como um marido Como um homem apaixonado De veras Esta é a minha realidade Ser por você apaixonado Te quero afim De um certo modo Um amor gostoso Ah, meu amor Esse amor, enfim Tão eloquente Tão eloquente Teu corpo Quente Pega fogo Te amo, meu bem Além da saudade Do presente E da realidade Te amo Nos meus sonhos Com tamanha liberdade Que em meus sonhos Você é minha Na vida Você é minha Grande poesia de amor Te amo por toda a eternidade A cada instante Te amo mais Te quero mais Duas vidas ou mais Pra te amar ainda é pouco Pois eu te amo Como um louco Selvagem Meu amor selvagem Sabia que eu te amo? Ficou bem claro? Não, não ficou? Então deixa que eu digo Mais um pouquinho Mais uma vez Que te amar assim É muito bom E que um dia Em seu corpo De repente Ei de morrer De amar mais do que pude Saborear O teu amor Me deleitar No teu prazer De mulher E Desse amor Misterioso Cheio de virtudes Eloquentemente Cheio de desejo Um desejo permanente Que não cessa As razões de te amar são Deveras Deveras Não escassas Mas Subsequentemente Extravagantes Pois eu amo E não preciso E não preciso Só dizer te amo Eu quero dizer Que te quero Te amo Pois te amo E esse amor É minha graça divina Meu doce Meu doce Docinho de coco Fiquei na dúvida Se te chamava De meu doce De leite Meu docinho De coco Mas é meu doce Meu doce Amor Gostoso amor Que quero Saborear Esse amor Lamber os lábios E viver eternamente Apaixonado Pois é assim O meu estado De espírito Quando eu abro O meu coração É pra falar Desse amor Que por você Eu sinto No fundo Da alma Minha vida É sua Meu amor É seu também Meu sorriso Bangal É seu Meu corpo É seu Meu desejo É pra você Faz de mim Seu brinquedo Um brinquedinho Vem me amar Bem gostosinho Te amo Minha vida Essa é a realidade A emoção De te amar É tão grande Que Mesmo pertinho Eu sinto Uma enorme Saudade Confere Meu bem Na sua inscrição Em nosso canal Pois assim Seremos Eu e você O casal Mais apaixonado Do mundo Então Não se esqueça De conferir A sua inscrição Ativar as notificações E é claro Abrir o teu doce Meigo coração Dos comentários Diz que me ama Vai Diz que quer que eu seja Seu homem E que você quer ser Pra sempre Minha mulher Te amo Minha princesa Minha doce Estrela guia Legenda Adriana